A dupla Iene, Zé Inley e Clarice Aberta, que é um comentário de coração, que é um grande abraço para vocês ouvintes. Muita gente envolvida aqui, passaram aqui os agradecimentos, não vai dar para falar a todo mundo, mas queria muito agradecer ao Cauê Zilli que fez a fotografia, o Tom Lutia que fez a edição, toda a galera que trabalhou, não vou lembrar agora o nome de todo mundo, mas está aqui. Vocês querem falar alguma coisa, Clarice? Zé Inley, 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 Zé Inley. Queria agradecer a toda a galera de Monteiro Lobato, a gente gravou em Monteiro Lobato, no bairro do Souza, muito obrigado a toda a galera, João, Luísa, Recife, o João, está aí, João e Beth, na beira do Riacho, a gente fez ali a nossa, a loma, a gente fez ali a premiere desse filme no Souza, né, na beira do Riacho, com um lugar incrível que foi a base do nosso clipe. e aparecem os cachorros, tem a Preta e a Mel, que é um artista, todo mundo. A gente fez as cachorras com um clipe de cabelo. Não, não me levei a rapaz. E... No Souza, Cris e Cabelo. Aplausos 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 Numeradas Ele fez esse cenário maravilhoso Essa sereia Salve de palmas pro Rafael Gentil Eu tenho que agradecer Desculpa, mas é que é muita gente É o... Na foto e no vídeo aqui fazendo Pra depois a gente ver de novo e dar muita risada Luiz Távila Parceirão Tom Luiz Távila E Renata Rocha Muito obrigado Queria muito agradecer o Marcelo Costa Não sei se ele tá aqui do Prata da Casa Que convidou a gente pra tocar aqui Muito obrigado Marcelo Costa Queria agradecer o Filipe e o Zé Que fizeram o vídeo aqui que passou antes O show, valeu Que gostou dos níveis Toda a equipe do Sesc também que ajudou a gente aqui O Rafael aqui Muito obrigado Queria agradecer o Brisa também Que todo mundo com as vozes A força Renata As lágrimas O Luciano Tum Toda a galera Eu queria muito agradecer a Casa Brasamora Que agora tá lá A gente fazendo Fabriqueta lá de Ceneiro E agora com o seu carro Valeu Brasamora Bicha, muita gente Muito feliz agora Vai fechar o metrô, bicha Vai fechar o metrô É, vem daí Bota a música Ó, não é todo dia que você pode fazer um show Seu pai e sua mãe juntos Então, obrigado Valeu Tchau, no bravo Obrigado Pode ajudar a senhora Tchau, no meu amor Tchau, no seu universo E dona Lúcia Valeu Prova é Prova é Agora tem um grito de guerra, certo? Ó, espero que não tenha esquecido a ninguém de agradecer, hein! Sempre esquece alguém, mas desculpem Agradecer a ministra Buda que está aqui na frente, sua presença incrível, que legal. Tem um grito de guerra, eu canto branca, branca, branca e vocês? Pergão, pergão, pergão! É, 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 é tudo branco. Eu vou te assinar a tronça agora. É, é, é um pouco difícil, tá? Mas vai dar tudo certo. Eu acho. É, então, quando eu falo branca-branca, eu falo não, 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 e conclui o esquerdo erguido, certo? Vamos fazer uma vez ensaiando. Branca, branca, branca! Real, real, real! Tá muito bom, gente. Eu acho que já pode ser a próxima Jataneira. Oi? Ah, é, só pode dançar, hein? Dá pra pegar os seus pares, hein? É a única música que eu tava com o meu tal, assim. Se vocês pedirem bis, depois elas vêm lá pra fazer até uma ciranda. De cativa. Eu tô com esse aparelhinho aqui a primeira vez que eu faço, eu achei que já tava sozinha, mas eu fiquei nervoso, não sei, toquei umas duas músicas bem desafinadas, desculpa meus amigos músicos, sabe? É muito fácil, cara, isso, porque eu vou ficar verdinho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora vai dar certo, hein? Parece que sim. Tudo diz, tem dica. Vamos ensaiar mais uma vez, então, porque eu agora não tô vendo. Branca, branca, branca! Real, real, real! Eu demorei, ficou um pouco menos animado, mas tudo bem, qual foi minha? Então agora é uma animação, pra valer, hein? Cadê o João, foi bravo? Tá valendo, João. Tá valendo, João. Então, vamos lá. Branca, branca, branca! Real, real, real! 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 São chupãs agassados na moça, noite a moça não. No chão, no chão, a cavaleiro e o andante. Sessão desmorou no sertão, outros moridos, outros gigantes para lutar. Senhores do campo, brancos de guerra para lutar. Onde, short, short, long? Trave a dança pelos corros da Santos Cronó. Ouça e reina de ama, ouça e canção. Onde, short, short, long? Amém. 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 Amém.